O Elisandro, que é da educação, né? Mas ele não quer nem dar uma palavrinha. Tem nada a nos dizer, Elisandro? Os do Maraguapo TV, é, eu fui pego de surpresa aqui hoje, que vim visitar as lajes, que por sinal é a terra da minha avó, é uma terra pela qual eu tenho bastante carinho. E fui surpreendido pela, digamos, pela queda aqui, desse acidente que aconteceu nessa quadra, inclusive, que leva o nome da minha saudosa avó, Nilce Valentim Cordeiro. Essa quadra, a gente teve notícia que desabou pela madrugada e a gente agora até agradece pelo mal ter sido menor. Vai que tem um jogo de futebol, as crianças, adolescentes de lajes, estivessem aí embaixo, poderia ter acontecido algo muito pior. O que é fato é que é algo que merece total investigação da sociedade e do poder público, meus amigos do Maraguapo TV. Principalmente porque não é a primeira vez que isso ocorre aqui em Maraguapo. Isso já ocorreu no distrito de Amanari. Nós temos notícia também da interdição da quadra do CSU, que sofreu rachaduras e que é uma quadra que há pouco tempo foi construída. Essa própria obra aqui não tem nem quatro meses ou cinco meses que nós viemos aqui, inclusive, para a inauguração, representando a família, já que minha avó foi homenageada. O que é fato é que é algo digno de uma investigação profunda acerca de como é que isso foi realizado, o valor dessa obra, o motivo desse acidente que aconteceu. O que é fato é que a sociedade maraguapense precisa de uma explicação, porque é inconcebível que uma obra tão nova, uma obra que foi construída agora há pouco tempo, tenha tido um desfecho dessa maneira. A gente fica aqui sempre naquele papel de legislador e de investigação que o poder público deve fazer acerca dos recursos que são aplicados. Vocês acompanham o trabalho da Câmara e vocês sabem a dificuldade de nós abrirmos a caixa preta da Prefeitura Municipal de Maraguapo. Os dados não são acessíveis, não são de fácil acesso para a população, até porque todos os requerimentos exigem uma votação e nessa votação, como o prefeito tem a maioria desses vereadores, esses vereadores sempre votam a favor do prefeito e não a favor da população. E através dos mecanismos da Câmara nós temos dificuldade, mas nós temos o TCM e temos também os órgãos de publicação virtual, os próprios órgãos de internet, hoje os sites, os portais do governo municipal podem não fornecer isso. Certamente, a partir de amanhã, essa será aí a nossa missão de investigar o motivo desse acidente e também os responsáveis que têm que ser apurados, porque isso certamente não pode ficar em forma. Pera Duarte, hoje como é uma grande festa e também está época de campanha, a gente sabe que é normal, vários candidatos estarem presentes em uma festa como essa que está acontecendo aqui em Maraguapo e Laje. E coincidentemente, a gente notou e percebeu que vários candidatos e o pessoal que trabalha, na verdade, a favor do prefeito, não estão aqui em Laje. O que está acontecendo? Olha, essa é uma festa que já está no calendário festivo do município de Maraguapo. Essa corrida de jumento aqui de Laje, uma semana antes da vaquejada do Itapébussu, certamente traz para cá pessoas de todos os distritos e vêm diversos políticos. Eu, como todo ano estou aqui, até porque é a terra da minha família, e todo ano vejo os políticos, inclusive o prefeito, o vice-prefeito aqui, se eles não estão hoje, eu não quero crer que é para fugir aqui das explicações que as pessoas certamente iriam exigir acerca desse lamentável episódio acontecido aqui na quadra de esporte de Laje. Eu não quero crer que foi uma fuga, que foi uma omissão para não dar explicações, mas certamente eles são os grandes responsáveis por explicar devidamente e definitivamente isso para a população. A ausência das autoridades maiores do município, como o prefeito e o vice-prefeito aqui, realmente nos causa estranheza. E vereadores, né? E vereadores também. Vereadores eu só encontrei até agora, o vereador Atila, o vereador Elisiário, o vereador Celinho, o vereador Nojosa, né? Eu não posso deixar de falar que realmente eu vi o Nojosa aqui, mas os outros vereadores, o prefeito, o vice-prefeito, nada deles aqui. E parece que já foram embora, viu? Alguns já foram embora. Demoraram pouco, né? O que é fato é que a gente precisa dessas explicações. Se eles vieram para se omitir ou para não explicar, eu não sei, não quero crer nisso. Mas o que é fato é que a população exige urgentemente a explicação e nós vamos correr atrás desses motivos que levaram a esse lamentável episódio.